Olá, pessoal! Como lidar com a frustração dos nossos pequenos? Respondendo dúvidas do Instagram. Essa semana eu fiz um post falando para vocês colocarem as principais dúvidas que aquelas mais importantes ou mais comentadas viriam aqui para o YouTube em forma de vídeos. E de fato selecionei algumas, eu selecionei várias importantes. Eu achei que a gente precisa falar mais, mais e mais ainda sobre detalhes de assuntos de autismo que ainda não estão muito claros ou que vocês ainda têm dúvidas. Então eu selecionei essa daqui, olha só. Da Luane. Como lidar com as frustrações dos pequenos? Meu filho sempre que se frustra ou ouve o temido, não! Quer derrubar alguma coisa no chão. E embaixo do post da Luane, vários comentários de várias mães dizendo meu filho faz a mesma coisa, meu filho faz a mesma coisa. Tem aqui uma tia falando que o sobrinho joga tudo no chão, sacode cadeira, pega patinete, joga longe. Ou seja, coisas que podem machucar ele ou outras pessoas. E até o celular já jogou e quebrou, uma corujinha dela de estimação, uns objetos então que são importantes para a família. A Eliane, uma outra mãe, falou que a filha dela faz a mesma coisa e que a filha ainda fala, eu vou fazer barulho para o vizinho. Então a filha ainda avisa que vai fazer. É uma forma de ameaçar quando ela é contrariada que ela vai fazer alguma coisa disruptiva, alguma coisa ruim. Muito bem. Comportamentos disruptivos desse tipo? Jogar coisas, agredir, auto ou heteroagressão. São comportamentos esperados no autismo? São comportamentos autísticos? Não, não são. Não fazem parte dos critérios diagnósticos. Para ser autismo, tem dificuldade de comunicação social, tem dificuldade em interação, tem alterações em interesses restritos, algumas alterações sensoriais, podem ter hiperfocos. Mas não tem na descrição comportamentos agressivos. Esses são comportamentos aprendidos, também não são comportamentos reflexos que já nascem com o organismo. Então são comportamentos que a criança vai adquirindo com o passar do tempo, vai aprendendo que eles causam alguma alteração no ambiente. E quando essa alteração no ambiente ou nas pessoas que estão em volta são benéficas, servem para alguma coisa, fazem uma função, tem um sentido, eles têm algum ganho com isso, aí pá, o cérebro seleciona como a arrancada. Ah, então todas as vezes que eu sou frustrado, que alguém não me deixa fazer alguma coisa e eu faço barulho para os vizinhos, a minha mãe vai ficar super com medo e vai me dar o que eu quero e vai fazer o que eu preciso, que é a minha vontade, porque daí eu fico bonzinho e aí eu não faço estardalhaço, eu não faço estragos. Então eu vou lá e vou pegar o celular de alguém e ameaço jogar. Você não vai deixar eu brincar? Então eu ameaço jogar. Nessas ocasiões, provavelmente a criança teve algum ganho. Provavelmente nessa hora alguém disse, tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem, só mais um pouquinho então. Ou, tá bom, tá bom, tá bom, a mãe vai te dar hoje, não precisa ficar nervoso, não precisa fazer esse barulho, não precisa jogar as coisas, não é assim que se faz. Então provavelmente a criança ganhou o que? Atenção. A casa para com medo dela fazer aquela coisa inadequada e as pessoas dão atenção, dão ibope, provavelmente também deram o que a criança queria para ela não fazer aquele comportamento inadequado. Ora, se, vamos pensar no cérebro, tá? Sem pensar uma criança com, não é maldade da criança, é o cérebro da criança que associa assim, hum, então eu joguei ou ameacei jogar algo ou quebrei alguma coisa e alguém veio e me deu o que eu queria. Então o que o cérebro entende? Que isso é bom para este organismo. O que ele vai fazer da próxima vez? Exatamente o que não pode fazer. Tanto eles sabem que as crianças verbais até ameaçam, né? Elas até avisam ou elas até pegam uma coisa e olham para a gente antes para ver se a gente vai lá, vai dar bronca, vai dar atenção. Então o que fazer? Primeiro que a gente tem que pensar nessa aprendizagem, peraí, o que que essa criança está associando? O que que essa criança está, qual é o conceito? O que que essa criança, fazer uma análise funcional? O que que acontece antes dela jogar coisas no chão? Ela se frustra e o que acontece depois? Eu dou alguma coisa para ela, então ela tem uma premiação. Essa consequência, essa premiação, esse ganho a gente não pode mais dar. Então como você já entendeu aqui essa dinâmica, você vai dar ou não, você vai frustrar, porque frustração não tem como a gente evitar e não tem como a gente dar só o que a criança quer o tempo todo, em algum momento ela vai ser frustrada, ela vai fazer alguma coisa que ela não queira fazer. Todas as crianças, não só as crianças com atraso no desenvolvimento, qualquer pessoa, inclusive nós adultos, não é mesmo? Então você já se prepara e antecipa. Você tira de perto dela o que ela pode jogar, abaixa na altura da criança, dá ou não, dá a regra que você sabe que vai ser difícil para ela, impede ela de pegar alguma coisa e jogar. E diz para ela, eu sei que é difícil para você, mas a gente precisa fazer. Espera ela se acalmar, depois que ela sair do estado de desorganização, de estresse, de tentar ficar buscando coisa que pode levar vários minutos, você contém a criança ali para ela não jogar coisas, aí a hora que ela se acalmar, tá? Aí você diz para ela, agora você ganha mais um pouquinho do que você quer. Então você dá o prêmio pela regulação, por ela ter se acalmado, por ela ter obedecido e não o contrário. Tá claro? Faz sentido para você? Se faz sentido, dá um joinha para eu saber que você precisa saber mais sobre isso e se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!